Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, o meu Poderoso Senhor Estando em perigo, refúgio terei A sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus, o Senhor me chamou Minha alma preciosa lhe é Com seu grande amor Ele me circundou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir